Música Olá, eu sou Renata Corsini e estamos de volta com mais um programa Por Dentro do Governo. O nosso entrevistado de hoje é o ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Sérgio Etchegon. Ele vai nos explicar como é o trabalho do GSI. O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o GSI, como é mais comumente chamado, ele tem um enorme leque de responsabilidades, uma ampla gama de responsabilidades, que nós podemos resumir em três atividades. Ele é responsável pelo assessoramento imediato, direto ao presidente da República, nas áreas de inteligência, de segurança e de defesa. não executa nem segurança nem defesa, mas assessora o presidente para que ele possa tomar decisões nessas áreas que são conduzidas pelos seus respectivos ministros. Nessa ampla gama de atividades, nós podemos, então, exemplificar com atividades como a Secretaria-Geral do Conselho de Defesa Nacional, a presidência e a Secretaria Executiva da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Conselho de Governo, a sua responsabilidade na área de segurança cibernética, a condução e interface para a presidência da República das três áreas estratégicas da Estratégia Nacional de Defesa, que são cibernética, área cibernética, área espacial e área nuclear, e uma atividade muito importante que nós fazemos no dia a dia, 24 horas por dia, 365 dias por ano, que é a segurança presidencial, ou seja, prover segurança ao presidente, aos seus familiares e a todas as instalações da presidência da República. Se você tem dúvidas ou curiosidade a respeito de algum órgão do governo federal ou política pública do seu endereço, escreva para por dentro do governo tudo junto arroba presidencia.gov.br Diga o seu nome e o da sua cidade. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho